Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como descobrir a senha do Instagram que você esqueceu. Para começar, vá nas configurações do seu celular. Vá na opção Google. E aqui você vai encontrar o seu e-mail. Se você tem mais de um e-mail, você pode apertar em cima e escolher outra conta. E agora você vai clicar em Gerenciar sua conta do Google. E aqui vá na opção de Segurança. Desça a tela até você encontrar a opção de Gerenciador de Senhas. E aqui você vai encontrar todas as senhas que estão salvas. Vá na opção do Instagram. E agora coloque a sua senha ou impressão digital. E por fim, para ver a senha do Insta, clique nesse olho. Fazendo isso você consegue ter novamente a senha do Insta. Outra forma de ver a senha é você ir no navegador Chrome. E aqui vá nos três pontinhos. E depois vá em Configurações. Você pode fazer login ou não na sua conta. E por fim, vá em Gerenciador de Senhas. Vá na opção do Instagram. E por fim, para ver a senha, vá nesse olhão. E depois, coloque a sua senha ou impressão digital. Fazendo isso, você também consegue ver a sua senha do Insta. Pessoal, se por algum motivo você não conseguiu encontrar a sua senha salva, eu vou deixar o link do meu vídeo de como redefinir a senha do Insta fixado nos comentários desse vídeo. Bom pessoal, é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado. Até o próximo vídeo.